O restaurante Jojo já é referência quando o assunto é cozinha contemporânea, com pratos que traduzem o que há de mais sublime em sabores. E para aprimorar seus serviços, agora os clientes poderão desfrutar de um novo cardápio cheio de muitas delícias. E o melhor, com ótimos preços a partir de 30 reais. Nos pratos de entrada, as novidades são de dar água na boca. Tem brusqueta de polenta com molho de tomate e linguiça calabresa. Os frutos do mar também trazem seus gostos marcantes ao menu. Como seri desfiado com creme de batata doce. Uma das entradas vai ser o salmão, o tartar de salmão, cozido na mostarda, no limão, pimenta branca, pimenta preta, sal e acompanhado com chips de batata. Para os pratos principais, receitas com iguarias que são capazes de conquistar todos os paladares. Teremos o brasato com polenta mole e é uma carne cozida lentamente no vinho tinto. E no segundo prato teremos um risoto de açafrão com ragu de osso buco. E não poderia faltar uma sobremesa de tirar o fôlego. Profiteroles com sorvete de creme e calda de chocolate. Outra inovação do restaurante está no chope. Os bons apreciadores de uma boa bebida poderão tomar aquele chope gelado da Brahma. Em breve o restaurante ainda terá um espaço kids, para deixar o ambiente completo. Ideal para quem valoriza uma culinária de excelência com atendimento de qualidade. O Jojo funciona de segunda a sábado, das 18h30 até meia-noite. O Jojo funciona de segunda a sábado, das 18h30 até meia-noite.